Tu, 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 tu Vou fazer um pedido pra tu novinha Vou fazer um pedido pra tu novinha Mama, chama, me diz que me ama Sensacional a gente fudendo na cama Mama, chama, me diz que me ama Sensacional a gente fudendo na cama Mama, e vê se não arranha É devagar que tua bocanha Porque se machucar meu palmo, se engato de franha, piranha Mama, e vê se não arranha É devagar que tua bocanha Porque se machucar meu palmo, se engato de franha, piranha Vou fazer um pedido pra tu novinha Vou fazer um pedido pra tu novinha Mama, chama, me diz que me ama Sensacional a gente fudendo na cama Mama, chama, me diz que me ama Sensacional a gente fudendo na cama Mama, e vê se não arranha É devagar que tua bocanha Porque se machucar meu palmo, se engato de franha, piranha Mama, e vê se não arranha É devagar que tua bocanha Porque se machucar meu palmo, se engato de franha, piranha Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Maravilha 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 Maravilha